Nossa equipe foi até a casa do vereador, mas a esposa e o filho não foram encontrados. Os vizinhos estão se mobilizando para participar do ato público, que vai ser hoje, às 5 horas da tarde, na Praça Coronel Bertazzo. Era vizinho nosso aqui, a gente tem que dar uma força para a família também. A gente quer que eles descubram, que saia a verdade, porque eles descubram um assassino. Para a gente, como vizinho, não incomodava, a gente se deu bem sempre. A Polícia Civil já ouviu mais de 20 testemunhas entre familiares, amigos, políticos e pessoas ligadas à vida do vereador. Mas até agora, não tem nenhum suspeito de ter cometido o crime. O vereador Marcelino Chiarello foi assassinado dentro da própria casa na semana passada. Marcelino era conhecido pelas constantes denúncias que fazia na Câmara de Vereadores.